O velho conhecido da polícia foi baleado aqui em Blumenau. Este jovem é conhecido por Tibiquinha. Tibiquinha é o Alexandro de Andrade, 27 anos de idade. Ele foi baleado durante o arrombamento de uma residência. Segundo a polícia, ele invadiu uma casa e estava preparando os produtos para furtar e de repente foi baleado. Quando as guarnições da polícia chegaram ao local, Tibiquinha, mesmo mancando, tentou fugir, pulando o quintal das residências. Quando abordado, falou que foi baleado pelo comparsa dele, pois eles estavam fumando pedra, aquela coisa toda, e não teria topado participar do crime. E aí o comparsa baleou. Não disse o nome do comparsa, de qualquer forma, a polícia não localizou esta pessoa e não se sabe também de onde veio o tiro. De qualquer forma, ele levou um tiro no pé. O Alexandro de Andrade estava na condicional, saiu em abril deste ano do presídio regional de Blumenau. Tem uma extensa ficha criminal pela passagem de diversos crimes, principalmente furtos a residências e a comércios aqui na cidade. Tibiquinha, pela milésima vez, está de volta agora à cadeia, à disposição da Justiça, meu caro Hélio Costa.